A gente está chegando aos 2 mil inscritos no canal, o canal, o vídeo hoje é muito bacana porque eu vou agradecer, uma forma de agradecer a atenção que vocês têm me dado e a audiência que vocês me derem em 2021, assistindo aí a gente falar um pouquinho do que a gente sabe a gente não é nem um pouco intelectual, nem formado em mecatrônica ou eletrônica ou engenheiro disso, daquilo, de nada disso, a gente só aprende um pouquinho na loja onde a qual a gente atende, lida com pessoas todos os dias a gente acaba aprendendo um pouquinho com as próprias pessoas que entram na loja e a gente está passando um pouquinho de conhecimento com essa galera aí com essas dúvidas que a gente recebe todos os dias, a gente acaba aprendendo e repassando para as pessoas um pouco de conhecimento, né galera, que é muito bacana às vezes você acha que sabe tudo e falta mais um pouquinho às vezes você acha que uma dúvida simples, muito comum para você mas tem milhares de pessoas que ainda não sabem daquilo fica só mais um pouquinho comigo nesse vídeo aí, que vai ser legal vou falar com vocês o porquê que eu criei esse canal o porquê que a gente está aqui até hoje e eu quero agradecer também, né, os dois mil inscritos que a gente está batendo aí no canal em 2021, galera fica comigo no vídeo, valeu pessoal! começamos na loja aqui em 2019, em junho de 2019 a gente começou na loja aprendendo tudo sobre produtos eletrônicos na verdade eu tive que aprender do zero, que a gente não sabia nada o que eu sabia era coisa do cotidiano normalmente como um consumidor final, mas que consome, não que vende e atende clientes e quando a gente aprendeu, a gente começou a aprender um pouquinho eu não sei nada, tá galera, ainda não sei nada estou aprendendo, estou em fase de crescimento, estou aprendendo tudo um pouquinho na vida, né, a gente morre aprendendo a vovó sempre dizia que a gente morre aprendendo a gente morre sem aprender tudo então quando a gente acha que sabe alguma coisa sempre vai ter alguém que sabe mais que a gente eu não sou formado em mecatrônica, vou repetir eu não sou formado em mecatrônica, eu não sou formado em engenheiro eu não sou formado em nada na vida, nem em faculdade eu tenho e tenho a sexta série primária, mas é ginasial que fala, né mas a gente adquire um pouco de conhecimento e experiência com a vida, né trabalhando em loja chega pessoas de tudo quanto é jeito, pessoal vocês nem imaginam, chega gente inteligente, gente burra, gente boa gente ruim, gente mal-humorada, gente de bem com a vida e você tem que estar bem e você precisa estar bem em todos esses momentos em todas essas circunstâncias você precisa estar bem, você precisa atender a pessoa bem e tirar a informação, né, passar a informação com transparência com integridade, com verdade porque a pessoa precisa voltar, né e muito além disso, além dela voltar na sua loja ela precisa te indicar também então se você, mesmo que você não tenha o produto da pessoa mas você tenha um bom atendimento você tira as dúvidas que a pessoa vem com ela até a sua loja é muito bacana então eu pesquisei bastante pra poder aprender de tudo um pouquinho fio, cabo, conectores, cabo de rede cabo de internet bitola de fio tamanhos e conectores é muita coisinha plugue, plugue P2, plugue P4, RCA, áudio e vídeo plugue conversor digital é, 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 sistema eletrônico com porteiro eletrônico com fechadura elétrica cerca elétrica é muita coisinha que você aprende a gente colocou chave na loja a gente trabalha com chave então eu tive que aprender a fazer chave cópia de chave a gente precisa fazer de tudo um pouquinho e o que você não tem na loja você precisa pelo menos ter um certo conhecimento pra você tirar a dúvida da pessoa beleza, pessoal? e a intenção de criar o canal é porque chega pessoas com dúvidas muito, muito comuns coisas comuns que você acha ah, mas nunca ninguém vai ter dúvidas sobre isso galera, mas aparecem pessoas na loja com dúvidas tão simples mas são milhares de pessoas que existem no Brasil eu fico pensando o seguinte poxa, se na loja aparecem pessoas com dúvidas tão pequenas tão simples pessoas humildes, né? de conhecimento e tal imagina no Brasil afora quantas pessoas tem nesse Brasilzão aí com milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que necessitavam de ter uma explicação sobre um determinado assunto então a gente criou o canal com essa intenção de levar o pouco de conhecimento que a gente está adquirindo como vendedor como atendente de uma loja de produtos eletrônicos para as pessoas que precisam de conhecer um pouquinho mais saber um pouquinho mais sobre funcionamento dicas de produtos eletrônicos tudo que envolve o dia a dia de produtos eletrônicos coisas bobas às vezes emendar um fio a pessoa não sabe às vezes fazer um colocar um pino de macho e fêmea num fio a pessoa não sabe às vezes a pessoa não sabe o que é um adaptador de 10 e 20 amperes o que é um fusível ela não sabe que um fusível tem uma amperagem certa para ligar no produto ela não sabe que uma fonte de alimentação não pode ligar uma fonte de 12 volts num produto de 5 então chega cada coisa na loja coisa assim pequena para nós comuns para milhões de pessoas mas coisas que milhões e milhões de pessoas também não sabem isso é o normal porque as pessoas lidam com com seus afazeres com as suas coisas que tem para fazer durante o dia com as suas tarefas suas tarefas árduas dia a dia tanta mulher em casa cuidando da casa ou trabalha na rua tanto homem que cuida da casa ou trabalha na rua não tem tempo muitas das vezes de pesquisar de ter conhecimento de determinadas coisas então a intenção de criar o canal foi só isso de levar um pouquinho de conhecimento para essa galera sobretudo um pouquinho sobre fio, cabo, conectores TV Box TV Box então tem tanta coisa que envolve o TV Box TV Box hoje é o aparelho que mais vende eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre TV Box o aparelho que mais vende hoje é TV Box tem um milhão de coisas que pode se fazer com TV Box é verdade quando eu falo milhão é milhão mesmo é infinitas possibilidades de uso o TV Box tem muitas formas de prevenção para ele poder aumentar o tempo de vida do TV Box você pode assistir Netflix Globoplay Youtube você pode baixar o aplicativo que você quiser no TV Box Android você pode usar também jogos pode baixar milhares de jogos no TV Box para você usar ele com TV Box pode usar ele com mouse pode usar ele com mini teclado você pode usar ele de forma que você quiser você pode usar o TV Box como se fosse um computador aí você parte para o sistema eletrônico de sistema elétrico né eletrônico de prevenção né de assalto por exemplo fechadura elétrica aí tem a botoeira que fica lá para abrir fechadura elétrica 12V ou 110V tem um relê da fechadura elétrica que estraga que tem que ser 12V ou 110V tem as baterias de 6V 3V 5V 10V 6A 7A 10A tem as fontes de alimentação que são centenas de fontes de alimentação tem fechadura elétrica já falei já tem tem interfone de 1, 2, 3, 5, 5, 10 pontos tem um sistema de câmera monitoramento com câmeras que você coloca tem as câmeras comuns IP que é hi-fi e tem as câmeras que você coloca olha como é que tudo é ao vivo aqui tá minha televisão aqui atrás acabou de parar eu vou eu vou acioná-la aqui de novo aqui aqui ó tudo aqui eu vou nem cortar isso essa edição aqui não vou nem cortar vou deixar aí ao vivo talvez acabou acabou a internet da TV e vou ver aqui um canal aqui que esteja que esteja pegando legal pra poder colocar pra rodar isso é um TV Box que funciona funciona na internet você você tem um sinal que vem pela internet e você coloca na sua televisão essa televisão aqui não é Smart TV é uma televisão comum conectada a um TV Box o TV Box transformou esta televisão no Smart TV galera então são câmeras então de monitoramento tem ela tem ela visão noturna tem ela com a configuração 2.8 que é uma das melhores ela puxa de 20 a 40 metros tem a Dome que é um modelo de câmera tem a Bullet que é outro modelo de câmera tem as câmeras IP que é via Wi-Fi sistema de segurança com as câmeras são ligadas no DVR com HD pra gravar 30 a dia HD de 1 Tera 2 Tera 5 Tera galera são milhares de coisas que envolvem sistema elétrico sistema eletrônico produtos eletrônicos lojas de produtos eletrônicos então a gente não sabe nem um centésimo ainda entendeu a gente sabe um pouquinho só só um pouquinho esse pouquinho que a gente sabe a gente está levando pra vocês aqui através desses vídeos que é feito com muito carinho com muito amor eu não sabia editar agora tive que aprender a editar porque a gente não tem dinheiro pra investir em edição e essa galera da edição aí descobre um pouquinho salgado então eu tive que aprender a editar pra poder botar os vídeos no ar a minha intenção galera é só ajudar vocês é só agregar valor na vida de vocês eu estou aprendendo com vocês e vocês estão aprendendo comigo entendeu eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui assistindo que estão aqui comigo me aguentando aqui nesses vídeos que a gente posta 2, 3 dias por semana peço a Deus pela vida de cada um de vocês se vocês puderem compartilhar o vídeo se inscrever no canal indicar o nosso canal para as pessoas é muito bacana porque o canal está crescendo eu nem sabia que eu ia chegar a 100 seguidores hoje nós estamos chegando a 2 mil seguidores eu estou muito feliz tem muita gente que não gosta da gente acha a gente feio acha a gente acha a gente careca careca feio acha a gente feio por causa da empatia porque não gosta mesmo aquela pessoa que você bate o olho e não gosta mas você nunca conversou com ela tem muita gente que gosta da gente tem muita gente que gosta do trabalho da gente então a vida é assim a vida é um ciclo é uma roda gigante uma hora você está em cima outra hora você está embaixo outra hora você está bem outra hora você está mal você precisa ser motivado todos os dias eu costumo dizer que toda ação precisa de motivação mas e a motivação vem de que? você precisa ter na vida disciplina eu gostei do youtube porque o youtube está me trazendo uma disciplina qual é a disciplina? independente se eu quero fazer ou não se eu tenho motivação ou não se eu tenho motivo ou não se eu tenho ação ou não eu preciso ter uma coisa para continuar com o youtube eu preciso ter disciplina se eu vou ficar rico com o youtube se eu vou ganhar dinheiro com o youtube se meu canal vai ter um milhão de seguidores eu não sei sinceramente é uma coisa que eu não sei eu não sei te dizer não sei se essa seria a minha intenção também mas a gente quando a gente recebe uma mensagem de uma senhora falando assim meu filho que trabalho bonito é esse que você está fazendo nossa como é bom os seus vídeos eu adoro assistir os seus vídeos e como tem me ajudado a aprender um pouquinho mais sobre produtos eletrônicos quando a gente lê um comentário desse a gente se emociona e fica pensando assim poxa está valendo a pena está valendo a pena a gente fazer esse trabalho então é por isso que a gente está aqui pessoal compartilha o nosso vídeo compartilha o nosso canal se inscreve no canal deixa seu like e pode ter certeza um pouco que a gente sabe eu vou estar sempre aqui passando para vocês obrigado pelos dois mil seguidores que estão chegando obrigado por você existir na minha vida e por fazer parte da minha vida direta e indiretamente galera muito obrigado pelo canal por tudo que está acontecendo e por tudo que ainda vai acontecer nesse canal estamos juntos sempre conte comigo o que vocês quiserem ou outro vídeo qualquer dúvida que vocês quiserem saber sobre TV Box sistema de segurança prevenção de assalto produtos eletrônicos escreve aqui embaixo deixa sua indicação seu comentário sua crítica o que você quiser fazer eu vou estar aqui para te orientar no que eu puder e no que eu conhecer o que eu não souber eu vou pesquisar e vou trazer para vocês beleza pessoal forte abraço que Deus abençoe a vida de cada um até o próximo vídeo galera tamo junto tchau tchau feliz 2022 galera forte abraço tchau tchau valeu